Música Marmileiro, Paraná, dia 12 de novembro de 2015 Alcamiro, dia 12 de agosto de 2016 Minas Sul e Campo Norte 27 de outubro de 2015 Miguel Rodrigues, dia 27 de outubro de 2015 16 de setembro de 2016 Música Na arpileira que bordei e que vai chegar em tuas mãos Registrei a dor que o senti por ter que sair do lugar onde morei Para dar lugar ao resultado de uma obra faraônica Música Choramos pela comunidade, pelas amizades, pela propriedade que sumiu Tudo ficou para trás Música Eu, Marta, atingida pela PCH para gerar energia para Samarco Autora do crime que atingiu Simone em Gesteira e Barra Longa No dia 5 de novembro de 2015 Onde causou a morte de 20 pessoas Entre esses, um bebê que nem ainda tinha nascido Música É uma luta, né? Constante Música Música Eu, Alaciria, Fatinha e Elane somos companheiros também de luta Música A Amazônia é usada para servir de palco para esses grandes projetos Música Eu, Patrícia e Dona Sebastiana, Tiana Queremos passar para vocês, companheiros de luta Um pouco de nossa história Música Música A barragem nos trouxe medo, violência, repressão, violações Matou o nosso rio e um pouco de nós também Mas nós resistimos Música Que mesmo diante de todas as violações e negação dos nossos direitos Diante da construção das grandes barragens Existe uma força que nos faz acreditar e lutar Música 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 Legenda Adriana Zanotto